E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal do Lado Hornet, é o seguinte rapaziada, hoje vocês estão vendo essa arma de aguinha, mano, hoje eu vou gravar um vídeo irritando meus amigos com água, só que o boquinha, ele me deu uma grande ideia, vai colocar sabão de lavar cá, ó, você fica quieta, você não viu nada, você não viu nada, você... Ah, você tomou banho hoje? Nem sábado, o bagulho ia ficar louco, ainda te ameaçou, é? Não, o bagulho ia ficar louco, o que? Ah, você vai ter, você tem o que aí? Tá metendo louco, tá metendo, não, agora, se você falar pra alguém, Dani, ó, se você passar correndo, não te acerto, correndo, 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 mano, vamos colocar esse sabão aqui, e gente, esse vídeo vai ser muito bom, Por que, velho? Tem coca aí dentro? Tem coca cola? Não podia fazer um coca, né, mano? Colocar a coca aqui dentro e jogar a coca na rapaziada, nossa, mano, será que o litro de coca não entra ali não? Eu acho que entra em boquinha, eu também acho, né, rapaziada, eu acho que o litro de coca entra ali dentro e dá pra colocar a coca, mas, mano, a gente tá colocando sabão hoje, e, velho, tomara que dê certo, hein, boquinha? Será que vai ser espuma, mano? Rapaziada, tomara que dê certo, e todo mundo que estiver meio que desocupado aí na casa, eu vou pegar e encher no saco. Vamos colocar mais água? Ah, já tá com água aí? Ah, então mexe, mexe. Nossa, rapaziada. Como é que faz? Assim? É, isso. Não, não desce em mim, não, não é cúmplice. Ainda não Vai, joga aqui, ó Nesse aqui Tá fazendo, tá fazendo Tá fazendo, tá fazendo Ah, moleque Isso aí, mano Boa, boa Ai, 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 boa Boa, 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 tá dando certo Moleque, tá dando certo Mano, olha isso aqui, rapaziada Mano, olha isso aqui, velho Essa aí, mano Irritando meus amigos com espuma Vai ser fumegante, velho E a espuma de carro, tá ligado Ah, os moleques já tá lindos, deixa eles verem, mano Boa Eu não vou jogar no C Mas é, ó Rapaziada, então, mano Hoje o irritando com meus amigos Vai ser com espuma, mano Vai ser brabíssimo, vou botar essa rapaziada Pra tomar banho E, velho, vai ser muito Muito engraçado, na hora que eu tacar espuma Eles não vão entender nada Rapaziada, começou E agora quem vai ver na minha frente Mano Vai Será que tu vem aqui? O que você quer? Hã? O que você quer? Nada, só tô gravando um vídeo aqui Você pode ser meu amigo? Você pode ser meu amigo? Você pode ser meu amigo? O que é isso aí? Olha o gosto que tem Olha o gosto que tem Sabão Mano, ó, você pode ser meu amigo? Tem gente aí embaixo? Olha pra mim Olha pra mim Não, se você caguetar Olha Tem gente aí? Chega ali É, eu tô fedido mesmo Mano, esse aqui é sabão Que eu coloquei do boquinha, sabe? Isso é um otário Mano, é um otário de sabão Mano, é um otário de sabão Meu ó, você chegou na minha boca Vem cá, vem cá Você quer me ajudar? Tá vendo que você sabe a fralho, viados? Ó, minha cabeça Mano, é muito legal isso aqui Eu quero, vem cá Mano, tá, muita gente Tem gente comendo Ai, ó, o veitão, 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 veitinho Ai, veitão, veitão, aí, veitão, ai, o veitão, desceu Ai, tá tudo Mas não acabou a água, não? Curado, Chega, curado, Chega Tá ardendo, tá ardendo minha cabeça O que é isso? Se você chegou atrasado, não vai me dar! É sabão, mano! Rapaziada! Já tomou um banho! Olha isso! Não, sai fora! Olha a câmera por isso! É sabão, mano! Olha a orelha! Com água era mais legal! Não, com sabão é mais ainda! Mano, tem muita gente lá embaixo! Agora eles já te viram! Não, eu vou ter que chegar chegando e tacando todo mundo! Não vai ser muito poderoso! O moço não é bom! Vem cá, gente! Mó gostando de sabão! Olha aqui! Achei de sabão, mano! Sabe o que eu peguei de sabão? O boquinho de lavar carro! Esse aí mata! Coronado, quer fazer um favor pra mim? Toma! Segurei o rapaziada! Não, eu tava te ajudando! Não, vai! Merece! Vai! Vai! Já tacou! Mas eu não vi! Corre! Corre! Eu não vi! Eu não vi você jogando! Um, dois, três! Vai! Ah! Só tirou, velho! Que legal! Que isso, cara! Vem, vem, vem! Estou, 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 estou! Olha! O cara fugiu! O cara fugiu! Não, mas não tem como ele escapar dali! É, ele pegou a chave. É, ele pegou a chave. Ligeiro, você está ferrado Está pego Oi, Paulinho Não, para, para Mano, olha o tanto de espuma Tem que... Minha prancha do meu cabelo já era Já Mano, olha o tanto de espuma Você já losei o coronado? Mano, com um pouquinho mais de água Não é porque vocês vão pôr espuma nisso? Espuma é mais legal Mano, com espuma o bagulho fica tipo... Não é água, tá ligado? É espuma Espuma, o bagulho fica escorregando Rapaziada Estamos carregados E agora... Bora, bora, bora Bora, bora Vem, vem, vem Vai, vai Fica ligeiro aí, vacilita Só não, só não Vem, vem Vem, vem, vem Ai, sai lá! Ai, sai lá! Mano... Peggy! Peggy! Por quê? Você gosta de alguém? Você gosta de alguém? Você gosta de alguém? Você não pode alguém? Não pode alguém? Não pode alguém? Não pode alguém? Vem, Léo! Vem aqui! Não, 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 por favor! O Léo fala inglês! O Léo fala inglês! Não! Eu não, eu não! O que aconteceu? O coronado agora! Não! Eu acabei de chegar! Eu acabei de chegar! Rapaziada! Tá bom! Deu! Não! O Boquinha! Valeu mano! É nós! É nós! Tamo junto! Não! 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 Sai! 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 O Boto correndo é legal! Sai! 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 Não! 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 Ó! A gente pode fazer uma guerra! Qual que é uma guerra? A gente pode ser cúmplice! Cúmplice? É tipo, você tem uma água e tem outra! Pode... Né? Outra pessoa? Não deixa ele entrar no seu pensamento! Eu tô sentindo ele! Você tá falando no que? Ai! Não! Não! Mano! Olha quem chegou! O Eduardinho! Eduardinho! É! Bora! 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 E agora? E agora? E agora? Não! Uau! Ah! Que isso! Vim trabalhar! É! Eu não tô mais chegando! Eu não tô mais chegando! Eu só vim trabalhar! Eu só vim trabalhar! Vai! Vaza! Vaza! Gente! Quem gostou desse vídeo? Mano! Deixa muito like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! Demorou! E mano! O próximo! Irritando meus amigos! Com a arma de aguinha! Eu vou colocar coca! Por que mano? Eu quero ser cúmplice! Aqui! Parece que é... Aqui mano! Tem um lugar certinho ó! Pra colocar uma garrafa de coca! Eu vou testar isso! Mano! Então é isso! Bom dia de vídeo pra quem você gostou! Deixa o like! Valeu! Falou aí!